Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho de corações feito na cor verde bandeira. Mas pode ser feito com outras cores, pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Ele é um barradinho que nem fica muito grande e nem muito pequeno, feito com cinco carreiras. Apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico. O caseado, pra fazer ele, tem que ser contado com múltiplo de quatro mais um, no início da carreira. Então, no início da carreira, conta cinco espaços. Aí, vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano de prato. E eu vou utilizar pra fazer a amostra dele. Essa linha na cor verde bandeira, com o tex 300, é uma linha um pouco mais grossa. E vou utilizar a agulha 1.75. Mas pode ser feito com linha com outro tex. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado e vou deixar a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário, pra quem não souber fazer. Aí, eu fiz aqui na frente do pano, com três correntinhas de espaço. Voltei aqui no início, amarrei a linha aqui no ponto baixo do canto, venho no mesmo espaço, puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais três correntinhas de espaço aqui no início. Então, eu fiquei com seis correntinhas. Agora, eu vou pular esse primeiro espaço e venho no segundo. Faço quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de espaço. Então, só aqui no início que eu precisei de três. Agora, eu vou fazer duas. Vou pular o espaço e vou fazer quatro pontos altos. Então, a carreira vai ser assim. As correntinhas de espaço e quatro pontos altos, sempre pulando um espaço. Então, pessoal, cheguei no final, no penúltimo espaço eu fiz os quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e faço um ponto alto bem no ponto baixo do canto. E eu termino como eu comecei, com o quadradinho vazio. Viro. No avesso do pano, vou fazer a segunda carreira. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas aqui em cima desse ponto alto. Aqui dentro do quadradinho, eu faço mais três pontos altos. E eu fico com quatro. Duas correntinhas de espaço, faço quatro pontos altos no quadradinho. Então, nessa carreira, eu comecei. Aliás, não é quatro pontos altos. Então, fiz quatro pontos altos aqui no início, que são as três correntinhas e três aqui dentro do espaço. Agora, faço duas correntinhas, uma laçada e aqui nesse próximo quadradinho são três pontos altos. Que já é a base do coração. Então, fiz três pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço. E agora, no próximo quadradinho, são quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Três. Duas correntinhas. E agora, no próximo quadradinho, são três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. E quatro pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. No penúltimo quadradinho. Duas correntinhas e quatro pontos altos no último quadradinho. Então, eu faço três dentro do espaço. E vou fazer um ponto alto naquela terceira correntinha que eu subi, das seis que eu subi. No início da primeira carreira. Então, ficou desse jeito. A sequência, quatro pontos altos, três pontos altos. Quatro pontos altos, três pontos altos. Quatro pontos altos, três pontos altos. E termina com quatro, como começou. Viro. Na frente do pano, eu vou fazer a terceira carreira. Subo uma, duas, três correntinhas no primeiro ponto alto. E venho no segundo e faço um ponto alto. Vou pular esses dois últimos e faço uma, duas correntinhas de espaço. Pulo os dois últimos pontos e essas correntinhas do espaço. Venho no primeiro ponto dos três pontos altos e vou fazer três pontos em cima dele. Então, fiz três pontos altos em cima do primeiro. Vou fazer um ponto alto no segundo e três pontos altos no terceiro ponto. E eu tinha três pontos, agora eu vou ficar com sete. Duas correntinhas. Aqui eu tenho quatro pontos altos, eu vou pular um no início e um no final. E vou fazer um no segundo e um no terceiro. Fico com dois pontos altos como comecei. Faço as duas correntinhas. E aqui, nesses três pontos altos, eu vou fazer três no primeiro, um no segundo e três no terceiro. E vou ficar com sete. Então, faço aqui os sete, já faço as duas correntinhas. Pulo um ponto aqui dos quatro, um ponto no início e no final. E faço dois pontos altos no meio. Então, pessoal, cheguei aqui no último grupinho de três pontos altos e já fiz aqui os aumentos. E fiquei com sete pontos. E a sequência da terceira carreira ficou assim. Cheguei aqui no final, faço agora as duas correntinhas. Aqui eu tenho quatro pontos, eu vou precisar pular dois pontos e vou fazer os dois últimos. Fico com dois pontos altos. Só que no meio que pula apenas um ponto no início e um no final. No início e aqui no finalzinho, pula dois pontos aqui no final e pula dois pontos aqui no início. E esta é a quarta. Aliás, a terceira carreira aqui na frente do pano. Viro atrás, vou fazer a quarta, que é a penúltima carreira. Então, virei aqui atrás. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Subi as três correntinhas, faço uma laçada e venho no primeiro ponto dos sete pontos. Faço dois pontos em cima dele. Venho no segundo ponto, faço dois pontos. No terceiro ponto, um ponto. No quarto ponto, um ponto. E no quinto ponto, um ponto. No sexto ponto, dois pontos. E no sétimo ponto, dois pontos. Deixa eu voltar aqui explicando. Então, subi as três correntinhas. Fiz dois pontos no início. Dois pontos no primeiro ponto, dois no segundo. E aqui no meio, eu fiz um ponto alto pra cada ponto alto. Então, eu fiz três pontos. Nesses dois últimos, fiz os dois aumentos. Dois no penúltimo e dois no último. Esse ponto bem do meio aqui, dos três pontos, que são um, dois, três. Que ficam sozinhos, sem aumento. Então, esse bem do meio vai ser a metade do coração. Agora, eu já vou fazer uma correntinha de espaço apenas, uma laçada e venho direto aqui nesse segundo motivo. Mas, se precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. Então, fiz uma... E faço uma laçada e venho no primeiro ponto e vou fazer dois pontos. Então, vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Um aumento no primeiro e no segundo ponto. E nos três do meio, eu faço só um ponto alto. Que são os três pontos. Aí, nos dois últimos, eu faço o aumento. Que é dois em cada ponto. No penúltimo e no último. E eu fico... Com... Deixa eu começar contando aqui no primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos. Com os aumentos. Fiquei com onze aqui no primeiro. E onze no segundo. Agora, já faço uma correntinha e vou repetir o que eu fiz nos dois primeiros. Aqui nesse terceiro motivo. Então, eu já fiz os onze pontos aqui no terceiro. Fiz uma correntinha de espaço. E aqui eu tenho dois pontos altos. Eu pulo o primeiro e venho no último. E faço um ponto alto. Ficou desse jeito aqui a quarta carreira no avesso do pano. Viro e vou fazer a quinta e última carreira. Então, agora, eu vou passar sem fazer correntinha aqui pra dentro desse espacinho. E vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Sem fazer correntinhas, eu faço uma laçada e pulo os dois primeiros pontos aqui do início. Venho em cima do terceiro e vou fazer sete pontos altos em cima do terceiro ponto. Então, já completei os sete pontos aqui em cima do terceiro e ficou assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular os dois pontos da frente. E venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E nesse ponto que eu fiz o ponto baixo, é aquele ponto dos três que eu fiz no meio, sem aumento. Então, é no segundo. Ficou bem no meio aqui o pontinho baixo e essa aqui é a primeira voltinha do coração. Agora, já vou fazer uma laçada, vou pular esses dois pontos da frente e venho nesse terceiro. E faço os sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, agora eu pulo os dois últimos. Então, sempre pula dois. Pulei dois aqui no início, que são os dois primeiros, e fiz o terceiro. Pulei os dois aqui no meio e vi nesse meio e fiz o ponto baixo. Pulei dois e vi no terceiro. Fiz os sete pontos altos e pulo os dois últimos e venho nesse espacinho de uma correntinha. Aliás, venho nesse espacinho aqui entre um motivo e o outro. E faço um ponto baixo. Então, ficou desse jeito o primeiro motivo. Desse ponto baixo que eu fiz aqui nesse espaço entre um motivo e o outro, eu já faço uma laçada e pulo os dois primeiros pontos. E venho no terceiro. E vou fazer os sete pontos altos. Então, vou repetir tudo o que eu fiz aqui nesse primeiro. Então, pessoal, já cheguei aqui no último. Vim repetindo o que eu fiz no primeiro. As voltinhas do coração e um ponto baixo entre um motivo e o outro. Cheguei aqui no último, já fiz os sete pontos altos. Vou pular esses dois últimos pontos e venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Esse espacinho do final e eu termino como eu comecei. Comecei com um ponto baixo aqui nesse espacinho e terminei. Faço uma correntinha, corto a linha. A ponta da linha tem que ser escondida por trás dos pontos. Se vocês gostaram, deixe joinha e até o próximo vídeo. E olha o tamanho que ficaram os três motivos. E olha o tamanho que ficaram os três motivos. E olha o tamanho que ficaram os três motivos.